Oi, eu sou Isabela Martim. Eu adotei um cachorro. Vocês sabem que eu gosto de compartilhar minha vida aqui com vocês. Compartilhei quando eu fui pedida em casamento, compartilhei quando eu mudei de casa, entre outras coisas que eu já fiz na minha vida. E é claro que eu não poderia deixar de compartilhar esse momento com vocês, que sim, nós adotamos um cachorro. E a história é um pouco louca, aleatória. Acho que foi realmente coisa do destino. Eu já tive cachorro na minha vida e depois que a minha cachorra faleceu, eu fiquei com muita vontade de ter um cachorro novamente. Mas na casa da minha mãe, ela não queria cachorro. E tudo bem, respeitei essa vontade. E quando eu me mudei com o Renan, mudamos pra nossa casinha, essa vontade continuou cada vez mais forte. E eu sempre tentando convencer ele a adotar um cachorro junto comigo, mas ainda não era o momento. Até que mais ou menos um mês e meio atrás, ele veio com a ideia da gente começar a ir em algumas feiras de adoção, só pra dar uma olhada, sabe? E é claro que eu achei uma ótima ideia, mas confesso que fiquei insegura. Ainda assim, mesmo querendo, fiquei insegura porque é uma mega responsabilidade. Eu nunca cuidei sozinha de um cachorro. E fiquei com aquelas inseguranças, coisa normal. Até que em um belo dia, eu acordei na sexta-feira, entrei no meu Instagram, como eu faço de costume, e vi o stories de uma amiga que estudou comigo na escola, repostando stories de outra amiga que também estudou comigo na escola, que ela estava doando um filhote. E eu tinha uma proximidade com essa pessoa que estava doando o cachorro, só que eu não seguia mais ela no Instagram. Eu acho que por conta do meu Instagram ser novo, dela também, a gente parou de se seguir. E aí eu não pensei duas vezes, já fui seguir. E tirei print e enviei a foto do cachorro para o meu noivo. Só que aí eu esperei ele voltar do trabalho. E aí no sábado de manhã, conversamos sobre isso. E eu falei, eu estou apaixonada por aquele cachorro. Ele é muito fofo, a coisinha mais linda de todas. Vamos ver se está disponível? Mandei uma mensagem para ela, para ver se ainda tinha essa disponibilidade, se ele já tinha arranjado um lar. E ela falou que acreditava que ele já tinha arranjado um lar. Mas queria saber se era para mim, ou se era indicação para alguma pessoa. E eu falei que eu queria adotar, que eu já estava com vontade. Mas aí tudo bem, porque eu já tinha imaginado que ele já tinha lar. E as coisas foram acontecendo, e acabou que não deu certo com a pessoa que ele ia ficar. E acabou que este baixinho aqui veio para a minha casa. Ele veio com o nome Rogerinho, mas a gente mudou. E o nome dele é Mark. E ele é um cachorro sem raça definida. Claramente um vira-lata, porque ele tem cara de vira-lata. Aqueles vira-lata, sabe? Safado. Que olha para você e você fica com dó. Exatamente. Ele tem dois meses. E ele tem uma personalidade muito forte. Ele é muito fofinho. Mas o bichinho é brabo. Tudo que ele tem de fofo, ele tem de personalidade forte. Ele briga com a gente. Quando ele quer morder nossa perna e a gente não deixa, ele fica latindo e indignado. E eu acredito que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer, da forma que tem que acontecer. Então, foi num momento aleatório, graças a uma amiga que compartilhou o stories de outra amiga, que eu consegui adotar o Mark. E também porque não deu certo com a outra pessoa que também ia adotar. E aí acabou que ele veio aqui para a minha casa. Já fazem duas semanas que ele está aqui. E vou falar para vocês sobre os desafios. Ele já veio com a facilidade de fazer as necessidades no tapete higiênico. Então, já foi muito fácil. É claro que tivemos aí uns acidentes no meio do caminho, né? Alguns tapetes que foram sujos, né? Pé de pessoas que foram batizadas. Mas, enfim. Mesmo assim, essas coisas acontecem. Por ele ser filhote, ele gosta de fazer isso, ó. Morder. O tempo todo. Então, eu estudei bastante. Já estava estudando antes de adotar. E assisti muitos conteúdos de adestramento. Então, já vi quais que são as melhores maneiras de você evitar que o cachorro associe a mordida a uma coisa boa e queira fazer isso quando ele for adulto. Viu como ele é bravo quando você não deixa ele morder? Ele fica irritado. Falei que eu sou uma personalidade muito forte, galera. O que eu tenho de lindo, eu tenho de bavo. E aí, tem todos esses desafios, né? Principalmente por ser filhote. E também tem o fator surpresa. Porque a gente não sabe exatamente como o Mark vai ficar quando ele crescer. A gente não sabe se ele vai crescer muito, se ele vai crescer pouco. Eu acredito que ele... Se ele chegar a porte médio, já vai ser muita coisa. Normalmente, a gente se baseia com o tamanho da pata do cachorro. Então, quando o filhote pequenininho tem aquela patona, porque ele vai ficar grande. E ele tem uma pata fininha, né? Eu chamo ele de cabrito, porque ele é magrelo, com as patas finas, assim, comprida. Então, eu acredito que ele não vai crescer muito. E não conseguimos saber exatamente como ele vai ficar. Porque nós não conhecemos os pais do Mark. A história dele é o seguinte. Os pais dessa minha amiga, que estava doando o Mark, eles foram no mercado, na Praia Grande, e encontraram uma caixa com quatro filhotes de cachorro abandonados. e eles não conseguiram deixar aquilo lá. Então, eles recolheram e cuidaram dos cachorros e começaram o processo de doação. Então, a gente não sabe quem são os pais. Por isso que, além de ser vira-lata, a gente não tem nenhuma noção da mistura que ele pode ser. Então, não tem como a gente saber muito como ele vai ficar. Vai ser realmente uma surpresa. Mas, de verdade, eu acredito que ele não vai ficar muito grande. E mesmo se ficar, não tem problema. A gente arranja um jeito. Então, eu acho que, assim, a mudança faz parte, né? Esse momento é um momento de mudança. Mas, ao mesmo tempo que ele traz muita responsabilidade, ele traz muita alegria, muito amor, muita felicidade pra essa casa. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. Quem me acompanha nas redes sociais, já sabe disso daí em primeira mão, né? Porque eu adotei ele no domingo, Na segunda-feira, eu já estava apresentando ele para o mundo. E já tenho ali um milhão de fotos e vídeos desse cachorro. Porque ele é muito engraçado. De qualquer forma, é essa novidade que eu queria compartilhar com vocês. Que eu estou muito feliz. Porque, realmente, é a realização de um sonho. É muito desafiador. Muito mais do que eu lembrava de todos os cachorros que eu já tive. Porque, né? No fim do dia, você não precisava cuidar. Eu era apenas uma criança. Então, é muito mais desafiador. O choro de madrugada. Essa questão de ensinar tudo. Não esquecer os horários de alimentação. Os milhões de brinquedos que a gente acaba comprando para esse cachorrinho que já está super mimado. Todo mundo que vem aqui já traz um monte de brinquedos. Já falei que é como se fosse um filho mesmo. Você leva a fralda para a mãe. E aqui você traz o tapete higiênico. Porque o trem, caro, que vai rápido, né? Nunca vi. Mas, enfim, gente. Isso daí são detalhes. Eu estou muito feliz em compartilhar essa notícia com vocês. Estou muito feliz de estar vivendo esse momento. E é isso. Espero que vocês também tenham gostado dessa novidade. De ter conhecido o Mark. Que já está, o quê? Deitado, dormindo na caminha dele. Porque filhote também causa bastante. Mas dorme muito. Então, tudo tem ali um equilíbrio. Então, se vocês gostaram. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Para receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais para conferir fotinhos do Mark todos os dias. Porque eu tenho que me segurar. Porque por mim, eu só postava foto dele. Então, vai lá me seguir. E até o próximo vídeo. Tchau.